Agônio pra Gatobnosti! Abra um fogo! Linda, 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 linda time! Boa! Hum, vamo lá galera Vai por cima? Vamo lá Comando sense e continua fake news É só atualizar, hein? É 3 de sense, é só isso Estressa não, no fake news Não estressa Vamo lá, queridos Paz, os cara dá a avançar Ah, não vai dar, velho Bota, bota, bota aqui Bota ele Mano, pega um healer aí, velho Um DPS Ivanzo! Vamo lá Meias Lupo, joga aqui até bem É, mais um GG Eu vou pegar um healer aqui Antes de depois Ok Mano Beleza Desce ele, desce ele É, mas ele se matou, hein Ele se matou Zarya tá aqui? Cadê o Ryan? Todos fazem um objetivo Mostra o Ryan Não, 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 não O Ivanzo GG GG, Ivanzo Que isso, Ivanzo? O cara é um salgadinho Pra restaurar você Oh, é um M2 Kree É um M2 Kree Genial Ah, brincadeira Vamo lá, queridos Quem vai ser o próximo herói? O próximo herói vai ser o balanceio da ranqueada da Blizzard Vai ser um rework da ranqueada Esse é o próximo herói Vamo começar a matar, gente Este é o próximo herói Sem barreira Próximo herói aí Deus God herói Mais ou menos Tô com o núcleo fundido Tô com o núcleo fundido Gastaram tudo, gastaram tudo Gastaram tudo Não gastaram nada não Deixa eu morrer Haha, tô ficando sobrecarregado Tá assistindo o nano-sorb? Temos gravitão de... Temos gravitão de núcleo fundido Temos tudo, velho Só ir pra cima Eles estão sem game Go, 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 go Game Eu ia sentir que vai te dar um desce pra cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fudeu, vai, 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 vai Não, 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 não Que porra é isso, Ryan? Cês viram e o cara... Que isso, Ryan? Que loucura, bicho Massa ele, massa ele, massa, massa Isso tem alguma utilidade Ou é só doideira? Sei lá, velho Coloquei a senso no 12 aqui, mas funciona não Pisa, 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 pisa Ah, não dá Beleza A gente pega o macaco, velho Por favor A minha? Eu tô de boa Tô ingerindo álcool, tá tudo de boa Porque eles não ingiram álcool, tá? Eu faço o Drunk Live com alguma frequência Ganhei um whisky aqui Mas faz mal à saúde na minha vida, no meu dia a dia Eu não bebo álcool Eu não vi o Hermel que curte E me ofereceu Ah, taca o shield deles Essa parada Eles são bem mais agressivos Podem ver que eles Jogam de dentro do ponto o tempo inteiro Taca o shield deles Cabe o shield pra torre bater Cabe o shield pra torre bater Cabe o shield pra torre bater Pra torre bater? Torre é o de menos, velho Não precisa matar aquele McCree ali, ó Engraçadão Todo mundo ao rosto Todo mundo ao rosto Vem ponto Vou pisar Eu não tenho como pisar com o shield Uuuuuh Acho que agora a sua cara ficou ainda mais feia Hummm Cabe o meu cavalo de skin não, ó Ai, já Doce Tranquilão Cheio de potencial Boa 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 time Linda Impulso de cura Impulso de velocidade Impulso de velocidade Vai ter Blade lá Vai ter Tem um profundido Fica separado De cabeça Tão bem Tem até detente Calma Nele health Tem futebol Cape o shield deles Cape o shield deles meus Ó Não É Quinte Quinte Debuco Lúcio low, eu vou pro ponte. Nossa velho, M2 Kree. Nossa blizzard, sério é um blizzard, na moral mesmo. Na menor condição. Tem que ter alguém pra entrar no ponte desde enquanto e não deixar eles pegados. É. É bom. Hoje não. Deixa eu formar ult, Lúcio. Deixa eu formar ult e não cura. Minha vida, o problema tá pronta. Vamos que eu amo! Olha a distância desse M2. É porque o personagem ficou tão forte que até ninguém que tem... Que até alguém que não tem nenhuma noção de como jogar, joga. Que é só mandar o M2 dar aquela seguradona, tá ligado? Olha o senhor seguradona ali. Nossa, eu tô sem visão nenhuma. Ai, morri. Meu bem. Ele refletiu provavelmente um... Ele refletiu na minha cara o... Quando eu tiro dois. Tem que guardar esse ult pra blaze dar o gange, cara. Vamo lá. Vamo lá, queridões. Vamo lá, queridões. Samsoal, obrigado pelo seu sub, brother. Obrigadão, brotherzinho, é nóis. Sim, cara. Ah, cara. Sindicato ficando orgulhosos. Sindicato ficando orgulhosos. Olha o McQuick, M2 Quick. Já era. Pede o escudo. Chupa. Valeu, queridos. Só segurando, deixa pisar ali não Vai ficar batendo rocket em mim e não vai pisar no ponto Jujuzinho Se a sombra realmente apagasse as luzes ela não deveria desaparecer? Claro que não, ficar no escuro no máximo, desaparecer como? Toda vez que você apaga a luz você desaparece? Calou a lâmina do Genji lindamente Será? Será? Fara Faritas Du, acertei a fara dali velho, vocês viram? Fala Ganja low, ganja 1 de vida Tá menos estranho né O escudo do Ryan tá low Ryan low, Ryan low, Ryan 1, Ryan 1 Não deixa a mercilessar, não deixa a mercilessar Pegamos 1 de vida Estou capturando o objetivo Vamos colocar aqui na bunda do elefante Que ela contra essa fara Felipe Felipe Rapaz tem que economizar Ele está cedendo Ui Eu estava a pegar Recuar, perdemos a briga É, eu errei De boa volta recua Vamos recuar não Vamos lá queridos, Michael Phelps Tô morrendo Tô morrendo pronto Bom A trabalho a ser feito Minha habilidade, seu correio mas tá carregando Não é estranho, é hard de entender Que que é hard de entender Tenho grandes planos pra você Não poder Olha !! Tinha um Tem um Elemano é mó chato. Cara, é isso, né? Vagabundo. Show. Showzinho. Lu! Lu, Lu, Lu! Olha essa torreta, velho! Vamo, vamo, vamo... Agonha para torno Ryojin no furere Fodeu Ryojin no furere Eeeeee, Didi Boys Bom jogo Eeeeee Fudeu Fudeu Tá, tem o nuque fundido Tá, não tem tudo lá de novo Vamos ver Torre Aranha 2.0 Pronto pro trabalho Aguarde, tô com o nuque fundido Vamos, Aranha Lá na frente, não, não Vai morrer antes de eu chegar Aí morreu antes de eu chegar Aí foi God Aí foi God do God Boa Mano, boa ou que? Tô miadaço Ah, funcionou Na moral Vai ter que ser full spam aqui Full spam Eles usaram o grave lá? Não Não Full spam Blade usou? Blade ou não? Usou na ultima Usou na ultima Oh, Lu Você consegue ocupar o Rein pra ultar? Não Choose Rein to down Eu não consegui dar um ult, né? O cara Fraudou ali Pegamos Boa Vamos, vamos, vamos Boa, pegamos 812-500, irmão Lu Incende muito não, incende muito não Isso É, você tá roxo, Lu É melhor você voltar Morre não, incende muito não Incende muito não Volta, velho Volta, velho O do Blizzard, o do Blizzard O que você tá fazendo com essa torre, velho? Tava tão bom a torre aranha, na moral O Gange vai vir de Blade agora, hein? O Gange vai vir de Blade agora, hein? Linda, 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 time, boa Macrei, 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 macrei na esquerda, macrei na esquerda Ah, molecão Nunca duvidei, cara Nunca duvidei, velho Duvidei, velho ZZ ZZ UUR UUR Saudades do nível mestre Não Às vezes a gente dá sorte de福 Sou novo aqui, mas já consegui demais Já, já curtiu demais a live Olá, JP Jolphs Oh, olha, olha isso, mano Obrigado, velho Volte mais vezes Cor de nada, hein? Uh Paga no meu, queridos Você me paga o café Paga o que você quiser Paga o que você quiser Paga o que você quiser Smurf é T-Mac de novo Olá, fãzinhos de Overwatch Se você está aqui comigo é porque você assistiu até o final, não é mesmo? Temos uma palavra-chave para nos reconhecermos nos comentários Bate e estaca Deixe aí o seu comentário, faça perguntas, tire dúvidas comigo Se inscreva, compartilhe, não deixe de deixar o seu like Ok? Beijo do Deste, até a próxima